O que é o condutor? Os motoristas em particular insistem em parar os carros na calçada, obstruindo o estacionamento de carro oficial da prefeitura e até mesmo a entrada aqui do estádio que vocês podem olhar que é do município. E a gente pede por várias vezes para anunciar na rádio do centro de abastecimento, o pessoal tirar o carro daqui da frente, mas eles não aparecem e nunca vem tirar o carro. E a gente insiste em continuar fazendo o serviço, o serviço está parado a obra porque não tem como entrar com o carro do município dentro de um órgão público. Nossa equipe também flagrou várias situações, a exemplo desses veículos que estavam todos parados em cima da calçada. Outros desobedecem a sinalização. Onde tem placa proibido parar e estacionar, a infração de vários veículos persiste. Os problemas também são vários aqui em frente ao centro de abastecimento. Esses caminhões descarregando põem em risco a vida dos profissionais que fazem essa carga e descargas, dos condutores que aqui estão trafegando. Nós conversamos com alguns motoristas que estão aborrecidos com essa situação quando tem que tomar esse trajeto aqui, Avenida de Canal ao centro de abastecimento ou do centro de abastecimento até Avenida Voluntários da Pátria. A única alternativa é descarregar aqui mesmo porque é estreito. Lá dentro já é tudo ocupado, tudo cheio e aqui nós não temos lugar. O único jeito para nós descarregar é parar aqui na fila dupla. É assim mesmo, está totalmente difícil. Então, estamos lutando para tentar ver a organização. Nós conversamos com o administrador do centro de abastecimento, Delor Martins. Ele fala a reportagem. Administrador, aquelas obras que começaram ali no centro de abastecimento, qual a finalidade? Aquelas obras ali no centro de abastecimento, na área da CEASA, é para fazer a descarga e carga de caminhões que vem abastecer a nossa cidade com produtos. Sabemos que não resolve, mas vai melhorar bastante a situação do trânsito ali naquela Avenida do Canal? Olha, o que vai melhorar? Vai, porque vai fazer um estacionamento, uma quantidade de caminhões, isso aí já vai tirar daquela área que é a área viária, né? Isso aí vai melhorar bastante. Agora, como aqui a gente vive na base da safra, a gente não sabe qual é o mês que choveu, que as coisas melhoraram. Aí vem muito em abundância aqui. Aí pode ser que nesse momento desse algum problema de estacionamento. Além dessa obra já iniciada, o estacionamento no centro de abastecimento, outras obras virão aqui para esse entreposto? Com certeza. Há já visto que em 2001, Zé Ronaldo reformou seis galpões aqui e fez um novo. Agora nós vamos ter obras no mercado de carne, que a gente vai obedecer a portaria 304, que o Ministério Público nos exigiu. Então, provavelmente nesse mês de março, estourando abril, vão ser relocados todos os açougueiros e todos os comerciantes daquela área para um local nosso aqui, que tem uma área de verdura, para que seja reformado, totalmente reformado, para atender a portaria. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.